Relevância indireta. Tudo que afeta a entrada do cara, a minha conversão e tal, relevância direta. Relevância indireta são critérios que às vezes eu controlo, às vezes não, mas afetam a minha conversão, principalmente depois que eu recebi o clique. Esses dias a gente pegou uma conta pra fazer análise, os meninos fizeram, a gente tinha, o cara tinha 10 fotos iguais. Tipo assim, cara, não tá ajudando no critério que é fazer com que a pessoa que entrou compre. Então as demais fotos são critérios de relevância indireto. Afetam a minha conversão se não tiverem feito da forma certa. Possuem o papel de trazer firmeza e garantir que essa pessoa compre o produto depois dela entrar. Afetam a minha conversão. Quanto maior a minha conversão, maior a minha entrega em ads, maior o meu posicionamento, maior a minha entrega em ofertas, maior o crédito que o Marketplace me dá, maior chance de eu ir pro Google Shopping. Segundo ponto, critério de conversão indireta. A nossa descrição. Ale, mas a descrição, quando eu falo de mercado livre, quando eu falo de praticamente todos os canais, na busca do próprio canal, sim, tá? Todos os canais, nenhum canal indexa critérios da descrição. E aí tem gente que fala, tudo bem, mas não indexa, tá? Qual o papel da minha descrição? Converter. Fazer a pessoa que entrou converter. Então, a minha descrição tem que estar bem feita, não porque ela vai pro Google, e alguns canais até mandam pro Google, mas isso aí é bem a longo prazo. Ali dentro, a minha descrição tem que estar bem feita, porque eu quero converter a venda. Eu preciso que a pessoa que entrou não fique com dúvida de que ela vai comprar aquele produto. Tá? Outro ponto de conversão indireta ali, quebrar a objeção, é isso aí. Normalmente eu quebro a descrição em objetivo e sonho, ou resolução do problema, qual o problema, né? Um problema de saúde e tal. Então, eu começo com o que o meu produto vai realizar, que é o que motiva esse cara a comprar. Informações mais técnicas e no final eu quebro confiança, garantia, marca, outras relevâncias nesse sentido, que aí é quando o cara já tá decidido, ele só quer saber se ele tem garantia de três meses, um ano, se a fábrica é boa, se o produto é de procedência, ali dentro, tá? Mas eu acho que as pessoas erram por não começar a sua descrição fazendo a pergunta certa, né? Do porquê você tá comprando aquilo e respondendo a pergunta certa, na verdade. Depois, critério de relevância indireto. Afeta a conversão. Avaliações. Muito pouco estimulado no mercado nacional. Eles têm que aprender muito aí com o Wish, AliExpress e outras coisas. A própria Shopee, mesmo dentro do Brasil. A Amazon ainda estimula um pouquinho isso, mas nem tanto no nacional aqui. Você vê muita avaliação de fora, que é a gente fazer os clientes que gostaram avaliar. Isso também é um papel nosso, é um pedido nosso pra esses clientes. E aí um ponto... Eu tava vendo se a Jade não tinha vazado, que abriram a porta aqui. E aí um ponto que, né? Uma avaliação ruim afeta a minha conversão. Quando a gente tem uma avaliação ruim vindo logo no começo ali, você tem que tirar uma avaliação boa, ou duas, ou três, e colocar na foto. Fazer uma montagem, traz lá na terceira ou quarta foto, pra que você evite que essa pessoa vá ver alguma informação. Porque muitas vezes, principalmente quando a gente fala de mercado livre, a avaliação ruim vem primeiro. E aí já era, entendeu? Isso afeta diretamente a nossa conversão. E às vezes nem é verdade. Você fala, às vezes nem é sua a avaliação, né? Às vezes é uma avaliação compartilhada. No caso do mercado livre, a gente tem isso. Qual que é o outro ponto importante quando a gente olha pra critério de relevância indireto? Frete. E aí não tá no nosso controle em praticamente nenhum marketplace. E nas categorias ou nos marketplaces que estão no nosso controle, nós temos sim que tomar ação contra isso. Que aí normalmente em categoria de pesados, ou marketplace que não tem... Esse é o meio de avaliações, muito bom. Ou em categorias de pesados, ou em categorias que não entram no frete, ou marketplace que não tem ainda a sua própria etiqueta, ou marketplace que tem só a etiqueta... A etiqueta de correio, e às vezes o teu produto vai melhor fora do correio. Aí dentro. Então buscar o melhor frete. Foi uma coisa que eu falei pra galera de UBA. Móvel, né? Eu falei, cara, entra lá. Foi uma coisa que eu falei pro pessoal que a gente compra colchão, né? A gente já tinha comprado colchão com eles há sete anos atrás, eu acho, seis anos atrás. E a gente foi trocar o colchão da nossa cama e tal. E aí a gente foi conversar com ele. E aí eu falei pra ela, falei, você consegue me entregar amanhã? Ela falou, consigo, dez horas da manhã. Isso era quatro e meia da tarde, acho. Quatro e meia, três e meia da tarde. Ela falou, consigo, dez horas da manhã. Falei, legal, você tem que estar no online. Ela, por quê? Não tô, tal. Eu falei, cara, eu tô olhando o colchão pra comprar, trinta e três dias pra entregar. Dezoito dias pra entregar. Falei, você acabou de me dizer que você entrega amanhã. Ou seja, você consegue postar no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Monta um anúncio, sobe essa parada nos marketplaces. Olha aqui, abriu uma galo pra mostrar que a parceria cortou bom, é ruim lá. Falei, vai pro marketplace. Falei, você tem um prazo. E aí eu me diferencio. Mas tem lugar que eu não controlo, o frete. Então esse é mais um critério de relevância indireto. E aí tem o preço, que é sim um critério de relevância direto. Afeta a minha venda sim, mas não é só ele. Eu mesmo ontem comecei a tomar chimarrão de novo, né? Pra controlar um pouco a ansiedade. E aí eu fico o dia inteiro lá tomando chimarrão. E aí eu queria comprar a camisinha do chimarrão. Que é um saquinho que você põe na ponta pra não ficar vindo parada na boca. Vai sem ficar... Ou você fica comendo pó de erva um tempão. E aí, beleza, os raízes aí vão falar que é frescura, mas eu não curto. Então eu comprei a parada. Só que eu não achei um anúncio no Full, cara. E eu tava... Tipo assim, eu tava disposto a pagar mais um pouco pra receber hoje, né? Eu vou receber, acho que segunda-feira só. Porque tava indo tudo do Rio Grande do Sul. E não tava no Full Film, gente. Entendeu? Então, ou o cara que eu achei no Full é o cara que tá jogando o jogo de mandar o unitário. Aí tem lá um cara vendendo um kit com 40 desses, que sai muito mais barato. Por causa dos frestes. Ah, o Gurri colocou ótimo, até os gaúchos. É, pior que a verdade, né? Comprei aquilo e comprei o negocinho que você põe no meio pra fazer o chimarrão certinho. Você põe no meio, joga erva do outro lado, pá. Aí você não precisa ficar fazendo na mão e tal. Tá? Então assim, é... O preço é só um fator. No catálogo, o preço é muito importante. Mas você não vai ganhar todos os catálogos. Você vai ganhar os catálogos que você entende que faz sentido pra tua estratégia. E você vai ganhar os catálogos que você conseguir negociar com o teu fornecedor pra você ter preço. Ali dentro. Ó, o Leandro colocou o pior que tem no Full. Dependendo do Full, se for Full de Santa Catarina e entrou na categoria de supermercado, não entra. Ó, e o Leandrão tinha, hein, Leandrão? No Full ainda. Depois me manda que a próxima vez eu compro de você. Me manda no direct aqui. Tá? Então esse é um ponto importante. O catálogo é um jogo individualizado, estratégico, onde você vai escolher a batalha que você vai ganhar. Às vezes você vai ter que reverter bonificação ou margem de um produto pra poder ter margem nesse pra você poder buscar a escala. Mas é um canhão de venda se tiver venda agressiva diária naquilo lá. Tá? Então isso daí é muito importante a gente analisar. Kit, foge de catálogo? Em alguns casos sim, outros não. Tá? Em alguns casos o mercado livre já tá negando. Em outros casos sim. Se você estiver falando de buy box como Amazon, em alguns casos você vai poder subir, em outros casos você não vai poder subir. Americanas pode subir normal, Magalu pode subir normal, Via pode subir normal. Ali dentro. E aí sim são estratégias válidas pra fugir de catálogo. Ali direto, né? Shopping a gente não tem catálogo, então isso também é mais uma estratégia. Vender kit tem que ser algo na nossa vida, não só pra fugir do catálogo. Não só pra fugir do catálogo.